Olha gente, a Justiça Federal ampliou para 18 milhões e meio aquele tantão de dinheiro bloqueado de bens, de pessoas e empresas suspeitas de financiar os atos criminosos do dia 8 de janeiro em Brasília. Quem vai conversar com a gente? Olha, mas eu tô quase emocionada desse encontro aqui. E eu, Gabriela Coelho, por favor, estreia aqui na tela do live. Gente, pega uma mulher com energia e força jornalística. Eu tô amando ter você com a gente aqui, hein, Gabi? Oi, Elisa, obrigada. Eu também adoro você. Bom dia a você e a todos que nos assistem. É isso mesmo, sabe? A Justiça Federal aumentou esse valor e pode aumentar ainda mais, porque novas informações podem ser enviadas à Justiça a qualquer momento. Só para a gente entender, o pedido inicial da Advocacia Geral da União era de 6 milhões e meio de reais. Esse era o valor da primeira avaliação dos prejuízos causados pelos criminosos nos prédios do Congresso Nacional. Na última quinta-feira, a AGU pediu aumento desse montante. Eu apurei que a ampliação se deve às novas informações enviadas à AGU pela Presidência da República e pelo Supremo Tribunal Federal. A Presidência da República informou que os prejuízos causados pela destruição no Palácio do Planalto foram de quase 8 milhões de reais. Já o Supremo contabilizou quase 6 milhões em danos na sede da Suprema Corte. E falando no STF, Elisa, eu tive a oportunidade de acompanhar na sexta-feira os trabalhos de reconstrução da Corte. A equipe de restauração tem como prioridade inicial recuperar pelo menos 30 peças que ficam no plenário do tribunal e no térreo. E isso para que o local possa ser reaberto no início do ano judiciário, em 1º de fevereiro. Já a reconstrução total do prédio ainda deve demorar meses. Gabi, você sabe que quando eu li a primeira vez a informação que foi divulgada, e se eu não me engano até foi por meio da senhora, que é muito talentosa e a gente gosta de puxar saco dos colegas, que havia mais um bloqueio de bens. E eu tive a impressão assim, de puxa vida, a gente até se perde um pouco do quanto que já foi bloqueado, de quantas determinações já saíram, quantas pessoas que estão presas, porque é tanta gente envolvida nisso e a cada nova decisão a gente vê mais um tanto que é bloqueado pela justiça. A ideia então é que esse dinheiro seja utilizado para bancar parte da quebradeira e que nós brasileiros não tenhamos de pagar por um problema, um crime que os outros cometeram. Exatamente. A gente também fica aqui, né? Será que eu já não dei essa reportagem? É mais um? O que aconteceu? Deixa eu ver. E é isso mesmo, é para as pessoas que fizeram, que cometeram esses atos pagarem, né? E não sair do bolso da gente, porque quem cometeu tem que pagar, né? Com toda certeza. Decisão da justiça então. Gabriela Coelho, volte sempre. Queremos as suas apurações. Ela que consegue tanta informação, que se eu contar metade da história para vocês, ela consegue muita coisa importante para a gente aqui.